Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A história bíblica de hoje é Epístolo de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23, na Bíblia. Antes de começar a ler a Bíblia, eu quero agradecer a todos que se inscrevam no canal Terá um Tempo para Deus. No canal Maria das Vitórias, CJ Venda, Venda Joel, Creusa e Melinda. E em todos os canais pessoal, Pedro de Jesus e Livro da Vida. Em todos os canais, beleza pessoal? Que Deus abençoe cada um grandemente. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe um like, comentário nos vídeos. E que Deus abençoe cada um grandemente. Quem puder ajudar o Venda Joel também a terminar a casa de parte dele. A chave pix dele é vendajoel3, arroba gmail.com no banco. O e-mail dele é a chave pix, beleza? Então, Deus abençoe cada um que já ajudou e que Deus abençoe cada um que for ajudar. Qualquer quantia será bem-vinda. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberânea, quer principados, quer protestadas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. O que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que, outrora, errei estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvisteis e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.